Boa tarde, em biologia geral, GSA 107, hoje a aula é dia 24 de junho de 2019, hoje a aula é para as turmas 12A e 20A da biologia, o assunto aqui é placenta, então antes de falar de placenta, eu só gostaria de lembrar uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei sobre cordão umbilical na última aula, foi o assunto da última aula, e eu esqueci de falar com vocês que o cordão umbilical, durante o início do desenvolvimento dele, até mais ou menos a 11ª semana, ele vai ter no interior dele um pedaço do intestino em desenvolvimento, está vendo? O intestino com pouco espaço dentro da barriga para se desenvolver, ele invade o cordão umbilical para ter espaço para fazer todas as dobrinhas que ele precisa, é o que a gente chama hernia umbilical fisiológica, então no início a base do cordão umbilical ela é maior, aumentada por causa dessa hernia fisiológica, posteriormente lá pela 11ª até a 12ª semana, essa hernia vai desaparecer porque o bebê cresce e o intestino pode voltar para o interior da barriga, tá? Bem, então agora a gente falou tudo sobre os aspectos necessários para a gente falar sobre a história da placenta. Primeiro, contei para vocês sobre o cordão umbilical, o cordão umbilical tem dois vasos sanguíneos, dois tipos de vasos sanguíneos, artérias, duas e uma veia. Ele é formado por um tecido conjuntivo, que a gente chama de tecido conjuntivo mucoso, tá? Ou geléia de vartum, é um tecido bem molinho, para permitir com que ele tenha uma maleabilidade ali no interior do saco amniótico. Em volta do cordão umbilical nós temos epitélio amniótico, não é? Bem, além disso nós falamos sobre a membrana amniocorial, que é a parte do bebê que vai formar a placenta. É o córeo tendo colado em si o endoderma, o mesoderma embrionário, o mesoderma extraembrionário folheto interno, mais epitélio amniótico, não é? Então, epitélio amniótico, mais mesoderma extraembrionário folheto interno e externo, mais cito trofoblasto, mais cito trofoblasto, é a membrana amniocorial. Esse é um envoltório externo, a membrana externa, que vai envolver o bebê durante a gestação. Ela se forma aos três meses de gestação, não é isso? Bem, então você tem essa cobertura, depois você tem um cordão umbilical ali, né? Interligando o bebê que está boiando no saco amniótico na região do córeo viloso, tá? Ou, se vocês quiserem, amniocório viloso, tá? Então ele fica grudado ali. Depois, eu falei pra vocês sobre deciduas, e contei pra vocês que a decidua basal, que é um conjunto, é um tecido conjuntivo formado na região do endométrio, o extrato funcional dele. Então, esse tecido é rico em fibroblastos, e esse tecido vai formar uma proteção pro embrião. Então, decidua basal, mais córeo viloso ou córeo frondoso, ou como vocês quiserem, amniocório, dá no mesmo, nesse caso aqui, a gente vai ter a placenta, que é o único órgão que é dividido entre dois seres vivos. Se você der uma olhada, eu tenho aqui uma estrutura que talvez é equivalente a metade de uma placenta humana, tá? Ela seria o dobro disso aqui. O que você tem lá dentro? A região do cordão umbilical, o bebê estaria aqui, tá? Então, o cordão umbilical, que vai formar, ele tem em torno de 2, 3 centímetros, assim, de grossura, e 50 centímetros de comprimento, tá? Então, ele dá espaço pro bebê estar se movimentando lá dentro. Os dois vasos, né, duas artérias e a veia, está aqui, num tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo mucoso, envolto por epitélio amniótico. Então, isso aqui tudo vai formar o âmino, tá? Todo envolvido por epitélio amniótico. E o bebê vai estar boiando lá dentro. Aqui está a placenta. Então, se você olhar, a placenta tem uma série de subdivisões, tá? Essas subdivisões da placenta, que estão aqui, são as partes maiores dela, tá? E, depois, se você olhar aqui dentro, ó, tá? Se você olhar aqui dentro, você tem esses pontinhos. Na realidade, cada subdivisão dessa, ela tem várias áreasinhas, que são as áreas funcionais da placenta. Tá? Tudo bem? Então, se você der uma olhada, numa área dessa aqui, ó, vamos supor, eu pegue um pedacinho dessa aqui, ó, tá? Só esclarecendo uma coisa. Cada bolinha dessa, cada subdivisão, a gente chama de cotiledone, que é o mesmo nome que vocês conhecem para as folhas lá, folhas embrionárias dos vegetais, tá? Coincidentemente, isso aqui também se chama cotiledone. Então, as sub-áreas, as subdivisões da placenta, são os cotiledones. E cada áreazinha dessa aqui, é uma área filtradora, tá? Então, se eu pegar, vamos supor, eu pegar algumas áreas filtradoras dessa aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, por exemplo, nesse cotiledone, eu vou ter uma estrutura assim, ó. Olha aqui, ó. Tá saindo o cordão umbilical, e eu tenho áreas filtradoras aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Cada área dessa filtradora, é o que a gente chama seio interviloso. Por quê? Porque está entre as vilosidades. Cada seio é separado por um septo, olha, um septo, que está vindo do tecido materno. É o septo interviloso, tudo bem? Então, você tem uma cavidade, que é o seio interviloso, e separado por septos intervilosos. Cada seio interviloso, então, estaria representado por um pequeno pontinho desse, tá bom? Na placenta, então, você tem milhares. Em cada cotiledone, você tem vários. Ok? Bem, o que acontece com a placenta? A placenta, basicamente, é uma organização de alguma coisa que já começou antes. Quando o bebê invadiu o tecido materno, lembra? Ele entrou, a parte de fora dele era o sincício, o trofoblasto, depois você tinha o cito e assim foi. Lembra daquela história das vilosidades coriônicas, o desenvolvimento delas? Antes de formar vasos sanguíneos ali, todo o processo era por difusão. Ou seja, tudo que passava pela mãe, da mãe para o bebê, era por difusão. Então, a gente tinha uma coisa assim, imagina. Você tinha uma estrutura assim, você tinha o epitélio do endométrio, está aqui, pronto. Está aqui o epitélio. Aí o bebê chegou, era só trofoblasto. Não é? Quando ele chegou e se uniu aqui, virou trofoblasto, virou cito e sincício de trofoblasto. Então, vou colocar aqui já. Cito e sincício de trofoblasto. E aqui fez uma cicatriz, tá? Uma cicatriz de tecido aqui. Tudo bem? Bem, aí o que acontece? O bebê vai precisar retirar os alimentos da mãe. Então, ele vai, por difusão e osmose, ele vai retirar os alimentos que estão aqui. Tudo bem? Só que, à medida que ele foi entrando, olha o que aconteceu. Então, quando ele está entrando aqui, ele vai ter uma fase que a gente chama período pré-lacunar. Lacunar. Depois, à medida que ele vai entrando mais para dentro, ele vai tendo acesso com vasos sanguíneos. Aí ele arrebenta. Imagina, você tinha um vaso sanguíneo aqui, que seguia para lá. Olha a continuação dele. Foi feito um buraco. Olha, um buraco aqui. Por quê? Porque o bebê, pelo trofoblasto, o embrião pelo trofoblasto, jogou enzimas digestivas e abriu um buraco. Vou colocar mais uma, para não parecer que é um só. Tinha um outro vaso que fazia esse caminho aqui. Tá bom? E aqui também foi arrebentado. Fez um outro buraco. Aí tem um outro aqui também. Um vaso que fazia isso. Tá bom? Aí ele foi arrebentado. Bem aqui. E ficou um buraco. Esses buracos, a gente chama de lacunas. E aí é o período lacunar. É o período lacunar. O que vai acontecer? Nessas lacunas, fica cheio de sangue. Cheio de sangue. Então vamos supor que o caminho do sangue fosse esse aqui nesse vaso. Ele viesse daqui e fosse para lá. Então o que vai acontecer? Vai encher de sangue aqui. Depois o que acontece? O sangue vai ser puxado de volta para cá. Entendeu? Tá? Enquanto o sangue está parado aqui, o que acontece com o bebê? O embrião em gestação. Ele consegue retirar os nutrientes que ele precisa com mais facilidade. Lembra? O sangue é um local para transporte de nutrientes também. É a via mais importante que a gente tem de transporte de nutrientes. Portanto, fica mais fácil. E a gente entrou então no período que a gente chama período lacunar. Tá? Ok? Bem, no corpo da gente, vasos sanguíneos não podem ficar estourados. Não é verdade? Se a gente tem um vaso sanguíneo e está vazando moléculas no tecido, essas moléculas começam a liberar compostos de alerta para o nosso corpo. E aí o que o nosso corpo vai fazer? Emendar os vasos. Então, esse seria o caminho da mãe. O caminho certo para a mãe fazer. Só que a mãe está naquela fase, como eu disse para vocês, ajudando o bebê. Aí, ao invés dela fazer, emendar esse vaso aqui, ela vai fazer um vaso diferente. Ela vai fazer, vou colocar aqui o caminho dele de volta, ela vai fazer um vaso cheio de aberturas, cheio de buraquinhos. Como é que eu chamo esse vaso? Capilar sinusoide. O que é o capilar sinusoide? É um capilar com aberturas na parede. Então, lembra do endotélio, da parede do vaso? Normalmente, ela é toda fechada. Mas, você tem alguns vasos que, para facilitar o transporte de substâncias entre a matriz do tecido e o próprio vaso, você tem buraquinhos nas paredes, no endotélio. Esses buraquinhos constituem o que a gente chama capilar sinusoide. Então, é uma forma da mãe facilitar o bebê, a vida do bebê. Portanto, o sangue dela já continua saindo por aqui, e continua entrando de volta. E aí, a mãe consegue ajudar esse bebê. Está certo? Tudo bem? Tranquilo? Só que isso ainda está muito desorganizado. Então, a mãe vai ter que fazer uma outra coisa. Formar o que a gente chama a placenta. O que é a placenta? Essa bagunça organizada. Então, vê bem, o que vai acontecer agora? Ao invés de você ter as lacunas, você vai ter os seios intervilosos. Tá? E, ao invés de você ter o sangue no capilar sinusoide, você vai ter uma abertura que vai jogar o sangue no seio. O sangue entra o sangue cheio de nutrientes, o sangue que a gente chama e com oxigênio, né? O sangue arterial. E sai de volta um sangue já pobre em nutrientes e rico em CO2, o sangue venoso. Tá certo? Tudo bem? Enquanto isso, olha aqui, o que é isso aqui? A velocidade coriônica. Ela está enfiada lá dentro para o bebê conseguir fazer difusão em osmose. retirar o nutriente que ele precisa e jogar para dentro do corpo dele. Vamos olhar isso de uma forma mais ampliada? Eu tenho aqui, então, uma caixa para mostrar para vocês, tá? Acompanhando aqui, depois eu esqueci até o relógio. Vê bem, olha o que eu tenho aqui, ó. Olha. Uma estrutura que representa essa região, tá? Só que antes de falar dela, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos continuar dando uma olhada naquela estrutura. O que é que eu tenho aqui, ó, em amarelo? Esse amarelo que está aqui, ó. O que é que é esse amarelo? Decido abasal. Da mãe, ó. O amarelo. Tá? Esse que está aqui embaixo, ó. É o outro tecido, o miométrico. O tecido de dentro do útero. Tá? Aqui, então, ó. Você tem vários vasos sanguíneos do bebê, né? E aí, ó. Você tem os capilares, ou os vasos sanguíneos, que vão constituir as vilosidades coriônicas. Nesse caso, são o quê? Terciárias, concorda? Por quê? Tem vasos sanguíneos no seu interior. Tá? Tudo bem? Tranquilo com isso? Então, agora, vou voltar para esse modelo aqui. O que é que eu tenho aqui? O seio interviloso. Separado por dois septos. Tá vendo? Ó, aqui em rosa. Então, essa região de rosa aqui, ó, em rosa, seria decido abasal. A parte materna. E enfiado no seio, eu tenho a parte do bebê. Tá vendo? Que é o quê? Uma vilosidade coriônica terciária. Formada pelo quê? Sincício, cito, mesaderma extraembrionário e vasos sanguíneos, capilares sanguíneos aqui. Concorda comigo? Tá? Então, o sangue da mãe entra aqui, ó. Lembra? Vasos que transportam sangue rica em oxigênio. Tem cor vermelha. Naturalmente. Por quê? Porque as hemácias estão no estado oxidado. Já que a hemoglobina da hemácia se ligou com o oxigênio. E aí, a hemoglobina dá uma cor vermelha. Esses vasos são chamados de quê? De artérias, não é? Então, você tem uma artéria que joga sangue aqui, ó. No seio. E tem uma veia que transporta o sangue numa cor mais escura, mais azulada. Tá? Por quê? Porque a hemoglobina perdeu seu estado de oxidação. Então, volta pra lá. O sangue fica boiando aqui. E vai ser captado por essa velocidade coriônica. Tudo bem? Tá? Esse é o caminho. O sangue não é captado direto. Mas os elementos do sangue, sim. Tá vendo? Não há contato entre o sangue da mãe e o sangue do bebê. Lembra daquela doença chamada eritroblastose fetal, ou doença hebolítica do recém-nascido? Acontece quando os dois sangues têm contato. Então, esse contato não pode ocorrer. Porque o sangue da mãe, se ela for RH negativo, ela vai ter anticorpos contra um bebê que seja RH positivo. Então, a mãe pode atacar o sangue do bebê. E aí, ela pode causar uma anemia, que inclusive pode levar o bebê à morte. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Só que antes de falar dos transportes que tem aqui, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu vou começar longe daqui. Contar uma coisa que tá com a gente. Existe nós. Tá? Lembra da história que vocês aprenderam na fisiologia pequena e grande circulação? Pra resumir, a grande circulação é que vai do coração pro corpo e volta pro coração. Essa é a grande circulação. Ou seja, vai do ventrículo esquerdo pro corpo, volta pelo átrio direito. Não é assim? Tá? Essa é a grande circulação. Mas tem também a pequena. Como é que é a pequena circulação? Ela vai do ventrículo direito pro pulmão e volta pro coração pelo átrio esquerdo. Não é assim? Tá? É a pequena circulação. Coração, pulmão. Pulmão, coração. Tá? Bem. Essa pequena circulação, ela é diferente. E isso é uma coisa muito importante. E eu gostaria que vocês tivessem toda a atenção do mundo agora. Porque assunto de prova vai cair lá. Tá? Tenha certeza que vai cair ou essa questão ou uma questão muito próxima disso. Tá combinado? Sábado vai ter uma questão dessa lá pra vocês. Vê bem. O que que acontece? O sangue vem pro coração em duas veias muito grossas, de grosso calibre. São as veias cava inferior e superior. Então ele vem com muita pressão. Bate no átrio direito, ventrículo direito e sobe pro pulmão. Se ele chegasse, o coração está bem aqui, ó. Bem aqui. Ó, eu tenho pra mostrar isso pra vocês. Vou mostrar um modelo que a Gessiana adorou. Outro dia que ela viu aqui, ó. Tava fuçando aqui e viu. Só um segundo, gente. Lembra que eu contei dos processos, aquela história de eu estar atacado de vez em quando de hérnia? Hoje é aquele dia. Então mal dá pra baixar. Então, vê bem. A Paula já viu ali, já me ajudou ali tentando abrir a porta que eu não consegui abrir. Modelo anatômico da região do tórax. Aqui. E aqui. Tudo bem? Tá? O que acontece? Olha os dois pulmões aqui. Vou abrir o pulmão, ó. Olha o coração. Exatamente no meio dos dois pulmões, tá vendo? Então o sangue vai sair do coração, vai pro pulmão e volta pro coração. Ele chegou, portanto, ali com grande pressão. E se ele chegasse no pulmão que está ao lado com essa mesma pressão, o que ele faria? Iria arrebentar os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são muito pequenininhos e muito delicadinhos. Deixa eu... Vamos rezar agora pra ter um alvéolo aqui, ó. Ah, tá vendo? Pronto. É porque alguém fez o favor, a caridade, de trancar uma porta ali e a gente não consegue abrir. Então se eu pegar a menor unidade do pulmão, unidade funcional do pulmão, é esse saquinho aqui, ó. Aqui chega o oxigênio e aqui tem vasos sanguíneos, tá vendo? Esse é um alvéolo pulmonar. Ele é tremendamente delicado, ele é formado por uma camadinha só de células. Lembra daquela história dos pneumócitos? Então ele é formado por uma camadinha só de células. O que acontece? Se o ar chegasse com muita pressão no pulmão, no alvéolo ele ia estourar o alvéolo. Mas isso não acontece por quê? Porque ao invés da gente, lembra? Chegou no coração, sangue venoso. Sangue venoso é transportado por veia. Então o que você esperaria? Veias levando o sangue venoso do coração para o pulmão. Veias, em comparação com artérias, tem uma diferença. A veia não tem músculo liso, principalmente as veias de pequeno calibre, não tem músculo liso nenhum e não tem fibra elástica. Então a veia não consegue, lembra da sístole e diástole? A veia não consegue ampliar o seu lume e contrair. Já que ela não tem nem músculo liso, nem fibras elásticas. Então se chegasse aqui o sangue pelas veias, no alvéolo pulmonar, o que aconteceria? Ele ia estourar o alvéolo. Concorda comigo? Mas ao invés de fazer isso, olha o que acontece. O sangue entra no coração pela veia cava superior e inferior. Átrio direito. Aqui, ó. Átrio direito. Cai no ventrículo direito. E sobe, ó. Vai subir. Vai subir para os pulmões. Só que ele sobe, não por veia, mas por artéria. Por que artéria? Porque a artéria consegue, fazendo sístole e diástole, controlar a velocidade do fluxo. E aí ele vai, chegou aqui, ó. Ele vai chegar aqui. Por onde? É por esses vazios aqui de fora, tá? Tudo bem? Então ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui. Que sangue que está chegando? É um sangue pobre em oxigênio. Portanto, é um sangue de cor azul. Não é? Azul. Está aqui, ó. Ele está chegando aqui, ó. Veio lá do coração e está chegando aqui. Aí o que acontece? Olha aqui, ó. Está vendo? Ele vai emendar com o vaso vermelho. Tá? Ou seja, ele deixou de ser pobre em oxigênio e passou a ser rico em oxigênio. Por quê? Porque aqui acontece a hematose. A troca dos gases. Ou seja, o CO2 que está chegando aqui, passa por essa região aqui onde está chegando o ar. E vai sair. Quando você respirar. E o oxigênio, que chegou no ar que você inspirou, vai entrar aqui. Vai ter essa hematose. E aí vai ter a troca aqui e ele vai passar por aqui, ó. Que vaso é esse? Nós já sabemos que é uma artéria. Olha, artéria carregando sangue venoso. Sangue pobre em oxigênio. E esse que está aqui, ó. É uma veia carregando sangue rico em oxigênio. Portanto, sangue arterial. Por isso, não é sempre verdade que veias transportam sangue venoso e artéria sangue arterial. No meu corpo inteiro, sim. Na pequena circulação, não. O motivo é essa capacidade de distensão e contração das artérias. E acontece isso para proteger o alvéolo pulmonar. Entenderam? Tudo bem? Tá? Por que eu não tenho artéria para chegar e artéria para sair? Por isso que eu pedi para a menina fazer esse modelo. Porque é o modelo que está estreando nesse momento na aula. Olha aqui, ó. Imagina. O sangue está vindo aqui, ó. Rico em CO2. Está vendo que emendou o vaso, ó. Emenda o vaso e segue para cá. O que acontece? Esse sangue que está chegando do coração empurra o sangue que está aqui, ó. E aí ele volta para o coração por inércia. Então, o nosso organismo sempre trabalha no sistema da máxima economia. Se eu não preciso gastar energia, eu não gasto. E aí, vocês concordam comigo que eu gasto muito mais energia para fazer uma artéria do que para fazer uma veia? Então, onde dá para botar a veia, eu boto. Nesse caso, então, o sangue saiu do coração e foi para o pulmão por artérias. Era um sangue venoso. E voltou do coração, do pulmão para o coração por veias. É um sangue arterial. Inverteu. Como é que eu chamo isso? Circulação invertida. Tudo bem? Para proteger o alvéolo pulmonar. Vocês vão falar, o Gerri ficou doido, né? Esqueceu da aula de embriologia. Não esqueci, não. Isso tudo eu contei para dizer para vocês que lá na velocidade coriônica é tão frágil quanto no alvéolo pulmonar. Por isso, na velocidade coriônica é invertido também o transporte. Ou seja, é a artéria levando o sangue venoso que está vindo do feto para a velocidade. E veia levando o sangue arterial de volta. Tá? Então, do mesmo, o raciocínio é o mesmo. Só que agora é lá no feto. Presta atenção. Repararam numa coisa? Vamos olhar esse modelo de volta. Deixa eu pegar aqui para a gente poder ver. Ó, dessa vez é do Brasil. Normalmente eles andam me ligando da Bulgária, do Níger, do Nepal. Aqui, ó. Vamos lá? Na mãe, normal. É o quê? Um sangue arterial chegando para uma artéria aqui, ó. Enchendo o seio interviloso. E o sangue venoso saindo por uma veia por aqui, ó. Tá? Ok? Tudo bem? Só que aqui é invertido. Que sangue que está chegando? É um sangue venoso que está chegando aqui. Por quê? Por uma? Por onde? Por uma artéria. Tá? Bem, esqueça aquela história que a artéria é vermelha e veio azul. Aqui inverte. Por quê? Porque na realidade, interessa é a cor do sangue que está dentro do vaso. Então, nesse caso aqui, ó. Que sangue que está chegando? É um sangue azulado. Concorda? É um sangue azulado. Pobre é oxigênio. Isso aqui é o quê? Uma artéria. Tá vendo? Uma artéria representada por azul. E não por vermelho como essa. Essa deveria, como ela deveria ser. E a veia? Está aqui, ó. Representada por vermelho. E não por azul, como a gente esperaria. Tá? Porque aqui tem uma circulação invertida. Vamos pegar o caminho do oxigênio? Essa é a outra questão possível para a prova. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo ou se eu vou continuar na próxima aula. Tenho cinco minutinhos? Tá? Vamos lá. Caminho do oxigênio. Vamos lá. O oxigênio. Quem tem letra bonita aí pode escrever aqui no quadro. Vem, 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 Júlia. Vem, Júlia. Corre, 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 corre. Júlia é minha assistente hoje. Vai aparecer no vídeo. Não tem problema não, né, Júlia? Calma aí que você esconde a cara assim, ó. Eu te dei. Aí, pronto. Ó, Júlia. É o oxigênio. Tá? O oxigênio. Então, põe aí. Oxigênio. É o percurso do oxigênio, tá? O oxigênio tá indo da onde? Da onde pra onde? Da mãe, seta, pro bebê. Então, ele vai da mãe pro bebê. Mãe pro bebê. Tá? Ok? Da onde que o oxigênio tá chegando? Pela artéria. Artéria da onde? Artéria uterina. Concorda? Ele cai no seio interviloso. O sangue cai no seio interviloso. Ok? Bem, aonde tá esse oxigênio? Está dentro da hemácia, ó. Dentro da hemácia. Associado com a hemoglobina. Então, no seio interviloso, o que é que esse sangue tem que fazer? Dissociar a hemoglobina e cair na parte líquida do sangue, que eu chamo de plasma. Então, ele dissocia a hemoglobina, sai da hemácia e cai no plasma. Do plasma, o que é que esse sangue tem que fazer? Tem que atravessar as paredes da nossa velocidade coriônica. Então, ele vai atravessar o quê? Cinsício trofoblasto, cito trofoblasto, mesoderma estembrionário, e aí atravessa a parede do vaso. Aqui, né? Atravessa a parede do vaso. A parede do vaso eu chamo de endotélio. Ele atravessa a parede do vaso e cai aonde? Cai dentro do plasma do bebê. O que é que ele tem que fazer no plasma do bebê? Entrar pra dentro da hemácia e se ligar com a hemoglobina fetal. Pra onde? Por onde que ele vai sair? Ele vai subir por uma veia. Concorda? É um sangue arterial subindo por uma veia. Então, ele vai pro corpo do bebê pela veia. Vamos repetir pra ajudar a Júlia lá? Vamos lá? Oxigênio. Entrou por uma artéria uterina no seio interviloso. Tá conferindo se tá certo, Júlia. Aí, o que que ele faz? Ele se dissociou da hemoglobina materna, saiu da hemácia, caiu na parte líquida do sangue, que eu chamo de plasma, atravessou a parede da vilosidade coriônica, sincício, cito, mesoderma, atravessou a parede do vaso do bebê, caiu no plasma do bebê. Se ligou com a hemácia fetal e saiu por uma veia. Concorda? Em direção ao corpo do bebê. Ok? Tranquilo? Essa é a parte do oxigênio. Dá tempo da gente falar da parte do CO2? CO2 é mais fácil. Olha aqui, ó. CO2. CO2 vai da onde? Da onde pra onde? Que Júlia aqui agora? E vai pra uma veia. O CO2 é mais fácil. CO2. Escreve aí, Júlia, por favor. CO2 vai da onde? Do bebê pra mãe. Ok? Bebê pra mãe. Tá? O que que o CO2 faz? O CO2 está no sangue, no plasma. Já, ele não está dentro da massa. Ele está no plasma associado com a água, formando o que a gente chama ácido carbônico. Então, o que acontece? O CO2 chegou na velocidade coriônica através de uma artéria. Então, começamos com a artéria fetal. Lá, o CO2 vai ter que se dissociar da água, né? Ele vai deixar de ser ácido carbônico, dissociando-se da água. Aí, o que que ele faz? Atravessa a parede do vaso, da velocidade coriônica. Aí, o que que ele tem que fazer? De dentro pra fora. A parede é um endotélio, né? Ele atravessa o endotélio, atravessa o mesoderma ex-embrionário, Atravessa o cito e o sinfício. Cai aonde? No plasma do seio interviloso. Da mãe. Aí, o que que ele faz? Se associa novamente com a água. O CO2 se associa novamente com a água, formando o que a gente chama ácido carbônico. E ele vai sair do seio interviloso por uma veia materna. Tá? Indo pra circulação da mãe. Vamos repetir mais uma vez pra ajudar a Júlia. Ele chegou no seio interviloso por uma artéria. Ele veio complexado com a água, na forma de ácido carbônico. A primeira coisa que ele tem que fazer é se dissociar da água, formando o CO2, no plasma sanguíneo do bebê. Aí, o que que ele faz? Atravessa o endotélio. Atravessa o endotélio. Atravessa o mesoderma. Esse é embrionário. Atravessa o cito e o sinfício trofoblasto. Cai no seio interviloso. Se associa novamente com a água, formando ácido carbônico. E sai por onde? E sai por onde? Por uma veia. Repararam? Os dois começam em artéria e os dois terminam em veia. Só que é invertido. Ok? Associa com a água, formando ácido carbônico. Tá? Tá? E... Sai por uma veia. Tudo bem? Oi? Vai chamar essa barreira, essa parte que ele atrapalha? É mato placentária. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, Kaique, não vai dar tempo. Tá? Vou fazer a chamadinha para liberar o pessoal das quatro. Tá bom? Então, vou fazer a chamada e aí vocês estão liberados. Combinado? Eu vou falar da barreira mato placentária logo em seguida para terminar esse assunto. Obrigado, Júlia. Acompanhar aí? Obrigado.